Gente, um cão, um gatilho maioral Cheio de galã, cheio de fãs, mas o meu que deu mal Hoje eu vivo na cidade, circulando por aí Anda pela rua e vê que faz a sua coisa que eu nunca vi É a praxá, a loja geral, ora cá Ficou batilho mal É o, é doido demais Totalmente louco, ele rouba a tensão Já vai entrar em ação, oh não Ele vai amar por fusão Outro filho vai aprontar, pode virar Cruzar de tão, o caral vai levar Não dá pra evitar, não dá pra parar O outro bom que amar é o Porque você, porque você, porque você, porque você O outro bom